Nesta agência em Olinda, muita gente chegou cedo para garantir um bom lugar na fila. Seu Isaías chegou às 7 horas da manhã. Ele sabia que no último dia do saque do PIS-PASEP, o tumulto seria grande. Só no estado, cerca de 120 mil pessoas ainda não sacaram o benefício. Cheguei aqui, era às 7 horas da manhã. Para garantir, já está no início da fila. Fila, justamente, para garantir a fila, né? Porque vai ser muita gente daqui para mais tarde. Na região metropolitana, as agências da Caixa abriram uma hora mais cedo. E fora da região, duas horas. De acordo com o superintendente regional do órgão, tem direito ao saque do PIS-PASEP. Pessoas que trabalharam com carteira assinada entre os anos de 1971 a 88. A média de valor para cada benefício é de R$ 1.375. Segundo o Ministério do Planejamento, já foram pagos R$ 18 bilhões para 16 milhões de cotistas no Brasil. Os pagamentos estão sendo feitos nas casas lotéricas, nos correspondentes da Caixa, nas agências. As agências hoje estão com um esquema especial de atendimento, abrindo uma hora mais cedo. E fechando uma hora mais tarde na região metropolitana de Recife. E nas demais regiões do estado, abrindo duas horas mais cedo. O número de pessoas que ainda não sacaram é alto? Ainda é alto. Aproximadamente 150 mil pessoas ainda precisam sacar. Aproximadamente 40% do total de pessoas. Para realizar o saque, o trabalhador pode apresentar o cartão cidadão ou um documento de identidade. Já em relação ao PASEP, que é administrado pelo Banco do Brasil, vinculado aos servidores públicos civis ou militares, quase 480 mil ainda não sacaram no país. Joaquim, que é pedreiro, mas está desempregado, veio garantir o saque. Uma grana que veio em boa hora. Tem umas coisas para pagar e vai chegar em boa hora.